Salve, salve, tropeze! Naquele clima então, família, tudo certo com vocês? Tão louco aqui, né? Trazendo mais um episódiozinho do Kill Lua BM E, mano, vou falar um pouquinho agora de Magic Shaber pra vocês aí, então, como é que entra no Magic Shaber Tem Magic Shaber daqui a 5 minutos, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir entrar, porque são 24 pessoas que vão para o Magic O Magic sempre é servidor recomendado, você tem que ir lá pro servidor recomendado E vou explicar pra vocês como é que faz aí, então, pra tá acessando o Magic Lembrando que o Magic, como ele é de 4 em 4 horas, ele é 8, meia-noite não pode ir Porque muda o servidor e buga, aí começa, então, 4 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite E assim virando pro próximo servidor, certo? Você vai aqui, então, em Arena, Magic Shaber E o meu, no meu caso, vai ser 50k de inscrição, mas tem os de 10k, que é o normal, certo? Como o meu level aqui é o de 50k, a gente tenta o Mystic, beleza? E você controla ali, ó Faltando 4 minutos pro Magic Então eu acabei de fazer a inscrição, faltando 4 minutos e 3 E você tem que esperar esses 4 minutos aí pra poder tá entrando No caso, o meu já registrou pro próximo Magic, ó Então deu 4 horas Então, eu não vou entrar no Magic, porque o próximo, esse Magic já está lotado Já tinha dado aqui o anúncio do Magic, que aqui até Eu era pra mim ter começado a gravar antes Então, porém, vai ser o da meia-noite E o da meia-noite, como muda o servidor, eu não vou acabar entrando Mas pra você acessar o Magic Chamber É basicamente essa parada aqui, certo, tropa? Outra coisa que eu ia dizer pra vocês Aqui também vamos ver Aqui vamos fazer uma reconstrução de armia Será que vamos? Não, não vou fazer reconstrução de armia Porque vai demorar muito E esse vídeo era focado no Magic Vamos ver se vai aparecer aqui um close de não apareceu Trimcastleira, eu já ensinei vocês O Ander mata o Demon Lord lá Tá faltando 10 Coin Kings Pra mim fazer aí mais um goldzinho, né Uns de minhas Vou mostrar pra vocês meu action aí Como o vídeo aquele de Fazendo Dimas funciona Se você não tá seguindo aquele vídeo, você tá perdendo tempo Vamos vendo aqui, ó Aí, ó, as intermediárias sendo vendidas, ó Então quer dizer que do dia 24 Que 24 fiz Uma, duas Daí dia 25 vendi mais duas Já são aqui 200 KK 200 Dimas, né 200 KK não 200 Dimas Tirando as de minhas de 9 aí De drop que foi feito aí pelo mapa, né tropa Mas então, ó Desde o dia 21 fazendo Dimas, ó Ó, a chave vendida Mais intermediária Aqui, ó, duas Três intermediárias vendidas No dia 20 Do dia 20 Até o dia 25 5 dias aqui, ó Vamos botar aqui em 5 dias Mais ou menos por cima 137 Mais 200 Deu 300 e pouco Foi o que eu falei pra vocês Eu vou fazer uns 300 e poucos Dimas por semana Né Lembra que eu tinha falado no vídeo lá De Fazendo Dimas Então aí tá a prova pra vocês Tropa De que dá mesmo pra fazer os Dimas Eu não vou conseguir entrar nesse Magic Eu não vou ser puxado O pessoal já tá esperando aqui pra entrar no Magic Magic entra só 24 pessoas Então sempre é bom Se inscrever Ou no final do Magic Pro próximo Lembrando que o da meia-noite Você não consegue Entrar Beleza, tropa E Vamos ficando já por aqui Já E se vocês querem mais do BMzinho Mano, o BM tá bolado Ó, tropa Vou deixar assim pra vocês verem, ó Ui Fecha, 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 fecha